A CIDADE NO BRASIL Há muito tempo que eu não a vejo, desde que meu irmão faleceu e sei que ela vive com muita dificuldade e eu estou devendo um dinheiro para ela e sei que seria muito bem-vindo isso agora. Está bem, eu sei de quem o senhor está falando. É a dona Dolores que o senhor está procurando, não é? Quer dizer que a senhora conhece a Dolores? Claro que eu conheço. O menino que vive com ela estudava aqui, foi meu aluno. Então, por favor, a senhora me diga onde ela mora que eu preciso ir até lá. Eu já estive na casa deles, mas eu não posso sair daqui agora para levar o senhor. A senhora me diz onde é e eu vou. Muito longe. Só explicando, o senhor não chega lá? Bom, se o senhor quiser aguardar o final da aula, pode ser que um dos meus alunos, que mora próximo, possa acompanhá-lo. É claro, é. Eu espero. É claro que eu espero. Eu esperei dez anos. O que custa esperar mais uma hora. Então, o senhor aguarde lá fora, por favor. A senhora não vai se arrepender da boa ação. Graças. Amor, eterno amor, é o direito de viver. Amor, eterno amor, direito de nascer. De amor, meus sonhos fiz pra ser feliz. Quanto sofri, é sempre o amor mais forte, mais forte do que a morte. Viver, crescer, vencer. Direito de nascer. Desculpa, mãe, eu tava distraída. O que que foi? Você tá pensando no seu casamento? É. Por que que você não desceu? Pra ver os presentes que já chegaram. Não, mãe, depois eu desço. Escuta, você leu aquele livro que eu lhe dei? Que fala sobre o Brasil? Li, claro que li. O que é que você achou do país? Parece ser bonito. E onde é que está o livro? Ah, mãe, não sei, tá por aí. Dorinha. Dorinha, você nunca mentiu pra mim. Mas eu não tô mentindo, mãe. Ah, você não leu o livro, ele está lá embaixo, no mesmo lugar que eu deixei. Desculpa, eu não tive tempo. Ou não teve vontade de conhecer o país pra onde você vai? Tia. Filha. Você tá querendo dizer alguma coisa pra mamãe? Tenho que dizer que amo muito a senhora. Que eu vou sentir muitas saudades da senhora. Eu também. Lá no Brasil. Eu também. O que eu vou sentir muito bem? O que eu vou sentir muito bem? Bem, então, até a igreja, e não se atrasem em hipótese alguma. Não se preocupe, Frei. Vai dar tudo certo, Frei Estevão, conforme o combinado. O senhor pensou direito no que a Neurita falou. Se o senhor quiser, pode viajar conosco. Seria melhor, Frei, deixar passar um tempo, as coisas esfriarem. E depois volta com mais calma. Não, não, não posso. Seria covardia. Ah, Frei Estevão, o senhor já está mostrando toda a coragem que tem celebrando o casamento de Luí de Condorinha. Não tem que provar mais nada para ninguém. Eu sei, eu sei. Quer dizer, não sei. Mas eu sinto que eu não devo ir. Se não der tempo de conversarmos depois... Toma. É uma contribuição das famílias Gonzales e Mastrocola para os pobres da sua paróquia. Ou de qualquer paróquia que o senhor vá. Obrigado. Obrigado, Laurita, pela sua oferta. Bem, então... Até a igreja. Não se atrasem. Adeus. Será que vai mesmo acontecer alguma coisa com ele? Horácio, alguma coisa, Horácio. Vai cair um raio na cabeça dele. Vai receber toda a descarga de ódio de Dom Rafael e da Condessa quando descobrirem tudo e nenhum de nós estiver aqui. Somente uma pessoa vai gostar disso tudo. O Ricardo. No que se refere à minha pessoa, para ele será tarde demais. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Louvado seja a Deus, irmã. Seja sempre a malvado, Madre. O que você quer, irmã? Como sempre acontece comigo. Mais uma vez o meu coração me pede coisas que eu tenho que negar. Isso é muito bom. Quanto mais depressa você aprender a fazer isso, mais depressa você conseguirá a salvação da sua alma. Perdão, Madre. Mas foi o que eu sempre fiz. Poucas vezes segui os ditames de meu coração por obediência ao meu pai. Na família, Deus fala através da voz do pai. E aqui no convento, Deus fala através da sua voz. Deus quer assim, irmã. Então, Deus fez meu pai e a reverenda Madre infalíveis? Não. Eu não disse isso. Ninguém é infalível sobre a face da terra. Somente o reverendo Papa em dogmas de fé. Imagine eu ou seu pai infalíveis. É uma heresia pensar um tipo de coisa assim. O que está mandando o seu coração, irmã? Me pede para estar junto a minha irmã essa noite. Para ser madrinha do seu casamento. E para não deixar que ela fuja de casa com um homem sem as bênçãos de um casamento. Oh, é irmã. Helena da caridade. Por favor. Meu coração me pede para estar junto a ela. Para tentar lhe dar forças. Para desobedecer o meu pai. Não para pecar contra o primeiro mandamento. Amar a Deus acima de qualquer coisa. Casar-se para ter uma vida digna, cristã e honrada mesmo contra as vontades de meu pai. Honrar pai e mãe é o quarto mandamento. Honrar pai e mãe. Isto não vale nada, irmã. O quarto mandamento vem depois do terceiro, do segundo e do primeiro. Se a minha irmã tiver que pecar contra o quarto mandamento, não é melhor que ela não pegue contra os três primeiros? a senhora não acha a madre. a senhora e vem depois do terceiro. A CIDADE NO BRASIL Por quem Deus fala, o que importa é reconhecer a sua voz. A CIDADE NO BRASIL Uma vezes um, uma vezes três. Rodrigo, eu posso fazer uma pergunta pra você? Pode. Você gosta da sua mãe? Acho que gosto. Não sei. Ela é minha mãe só faz alguns dias, né? Não sei se deu tempo de eu gostar muito dela. Como era quando você não tinha mãe? Mas eu tinha mãe. Eu só não sabia que ela não era minha mãe de verdade. Saiba, eu tô sentindo uma coisa tão esquisita. E o que é? Eu não sei se é aqui ou é aqui. Mas quando eu penso que eu tenho mãe, que eu gosto muito dela, mas que eu não tenho mãe. Ai, Bertinho, você tá ficando maluco? Sabe o que mais? Não. Quando eu penso que eu tenho pai, eu gosto do Dom Jorge Luiz. Mas como eu posso gostar dele? Como se ele fosse meu pai? Se eu não sei como é pai. Nossa, Bertinho, que difícil. Assim eu não entendo nada. Vai, deixa pra lá. Vamos pra casa. Tchau. Onde é que ela mora? Ela mora lá nos fundos, mas ela deve estar lavando roupa com as outras mulheres. Obrigado. Já cheguei onde eu queria. Bem, por favor. Tchau, tchau. O que é isso? Safada Gostou Mas eu te achei Isso, isso Continua ralando nessa roupa negra safada Eu vou buscar os homens E volto Viu, negra safada Há dez anos que eu tenho dor de cabeça Por tua causa Mas fica aí Fica Duas horas estão contadas Negra maldita Chita Fica Fica Vocês se esperem aqui Ninguém pode fugir Puta Albertinho Albertinho Meu filho Ai meu filho O homem tá vivo O homem tá vivo O homem tá vivo Vem cá Meu filho Vamos entrar aqui Quero te mostrar meu filho Rodrigo é um belo menino O homem tá vivo O homem tá vivo Vem cá Meu filho Ele quer matar a gente O homem tá vivo Vem cá 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 Bebe meiam eine Person! Bebe meia verungkin the police dude na policie! Não! Polícia! Polícia não! Polícia! downtown Polícia! Albertinho, ving 추가! Albertinho! Polícia não! Albertinho! Polícia não! Ela tem a mãe, ela tem que chamar a polícia. Dolores do céu, me explica o que aconteceu. Eu vou ter que ir fora, não vai dar mais para eu continuar. É a perseguição de novo, minha filha. Foi o avô do menino que mandou ele aqui. Ai meu Deus, você tem certeza, Dolores? Tenho, eu tenho. Então, eu não conheço aquele capanga, daquele miserável, daquele cão, daquele homem. E eu que pensei que tinha matado ele, menina. Mulher, calma. Eu quebrei um pedaço da jura, Dolores. A virgem me castigou. E vamos pegar o Albertinho. Tudo me ocupa, gente. O que eu faço? Vem, Sônia. Tudo me ocupa. Calma, calma, calma. Eu vou perder isso, Dolores. Foi? Eu encontrei com os meninos atrás de polícia. O que aconteceu, Dolores? Foi ladrão? Ah, Tazinha. Eu quebrei um pedaço da jura. Tudo me ocupa. Tudo me ocupa. Eles vão pegar o Albertinho, minha filha. Eles me acharam, Maria. Senhor, estamos aqui reunidos, à espera dos futuros esposos. Vamos rezar por eles e por nós. Ouvi as nossas preces, Senhor. Meu Deus. Eu sou o padrinho do noivo e gosto dele como se fosse meu irmão. Peço a vossa proteção para o Luíte e para nós todos. E para que ele e Dorinha sejam felizes para sempre. Amém. Meu Deus e meu Santo Antônio de Pádua. Olhar por nós. Em especial, pelo Luíde e pela Dorinha. Eles vão se casar. Um encontrou no outro o sentido para a vida, a razão para enfrentar as adversidades e a coragem para lutar pelo amor. E eu acho que eles merecem ser felizes para sempre. É o que eu peço. Amém. Cristo, vós me conheceis. Entre nós não há segredos. A cada passo de minha vida. Sempre senti a vossa presença. a vossa mão me amparando para eu não resvalar ainda mais fundo nos meus erros. Deus, se posso pedir alguma coisa, que é a vossa mão, que as vossas duas mãos amparem agora Luíde e Dorinha, protegendo-os contra todo o mal que nos cerca nesta vida. assim seja. E aí, Gia Santíssima, rogai por nós, nessa hora tão difícil, cheia de medo e de angústia. Deus, dai-nos forças para lutarmos em defesa do amor até o limite das nossas vidas. Recompensai-me, irmã e Luíde, por terem essa coragem, enquanto muitos de nós, como eu, se acovardou e aceitou a injustiça. Amém. Escutai as nossas preces, Senhor. Todos querem a felicidade de Luíte e Dorinha. E, como disse Cristo, vosso dileto, Filho, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Amém. É isso mesmo, comissário. Prende esse ladrão safado que invadiu a minha casa. Eu nunca fui ladrão na vida, doutor. Eu vim de Havana visitar um amigo. Meu erro foi entrar nessa casa achando que era dele. Aí esse pessoal todo caiu em cima de mim, não deu nem para me explicar. Quem precisa de explicação aqui sou eu. Essa história está muito mal contada. Quero ver os documentos. Do senhor e das senhoras também. Senhor, licença. Pode olhar. Está tudo em ordem. Sou trabalhador de fazenda lá em Havana. Está tudo em ordem. Os documentos parecem em ordem. Mas vou checá-los melhor. O senhor vem comigo. Vai passar a noite na delegacia. Vou falar com a Havana. E se tudo estiver em ordem, o senhor será solto amanhã de manhã. E a senhora fica em sua casa à disposição da polícia. Sim, senhor. Vamos, traga o homem. Vamos, traga o homem. Minha adorada mãe. Deus sabe que eu não quero magoá-lo. Eu não quero que sofra por minha causa. Mas eu lhe peço. Eu imploro que me entenda e que entenda o meu gesto. E que entenda a minha luta para ser feliz ao lado do homem que eu amo. A senhora não deve se preocupar comigo. O Frei Estevão fará o meu casamento com o Luíde ainda essa noite. E logo depois viajaremos para um lugar onde ele tem muitos amigos. E lá poderíamos viver tranquilamente. Eu prometo que mais tarde quando tudo serenar e o pai já tiver aceito o meu destino eu escreverei dizendo aonde estamos. Eu peço a sua bênção, mãe. e rezo por o norte. E a... Dora de Juncal. 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 Amém. 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 Dona Conceição! Dona Conceição! O que aconteceu? Eu não sei. Eu estava dormindo, eu ouvi um barulho. E eu ouvi a dona Conceição. Caída. Dona Conceição? Dona Conceição? Onde é que está a dorinha? Onde é que está a dorinha? Eu fui! Dona Conceição? Dona Conceição? Acorda! Desgraçados, desgraçados, na igreja, na igreja, eles estão na igreja. Pedro, Pedro! Rafael, Rafael, o que foi? O que foi, Conceição? O que foi? Estou aqui, estou aqui, Conceição. Pedro, Pedro! Pedro! Meu Deus. Meu Deus. Minha filha. Meu Deus. Meu Deus. Conceição. Pedro, Pedro, Pedro Acorde três homens, sério e os cavalos Nós vamos sair imediatamente Sim senhor, o senhor vai para onde essa hora? Não te interessa, faça o que eu mandei Pedro, vá Rafael Rafael, o que você vai fazer? Não, meu Deus, não, não, chega Conceição, chega, desgraça Não aguento mais, chega Leve Conceição para o quarto Vai para o seu quarto, Conceição Entro Rafael Os cavalos estão na porta Vocês estão na porta, senhor Vocês me esperem, eu vou vestir a roupa e nós já vamos Eu vou para a igreja Eu vou para a igreja Rafael Rafael Pelo amor de Deus, não faz Tenho certeza que eu vi alguém na janela Calma, calma, intenção Não lembra esse ambiente, tenho certeza Louvado, seja Deus e sua vontade Vamos, 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 está na hora Vamos, vamos, vamos Isso Oi, meu filho Eu não sou seu filho Portanto, não me chama de meu filho Deixa eu te abalo, doutora Aras É hora de decisão, amiga Não é abalo, não, Basília É a verdade mesmo Dom Rafael já sabe onde eu escondi o neto dele Agora, minha amiga Eu tenho que me preparar para o pior O Bruno vai sair da cadeia amanhã Vai dar com a língua nos dentes E aquele capeta Ele não é homem de meias medidas E nunca deixou de me perseguir E não vai deixar nunca Ele só vai sossegar quando Quando enterrar o neto Agora você viu com seus próprios olhos, não viu? Agora você sabe por que que eu passei Tanto medo Esses anos todos Pelo menos a vizinhança acudiu o neto Lourdes Você imaginou, minha amiga? Poderia ter acontecido uma tragédia E vai acontecer, Basília Vai Para não acontecer Eu tenho que continuar Seguir a minha sina Que é fugir, fugir, fugir Para proteger o Albertinho Isso pode continuar Isso tem que acabar o dia Eu não sei se esse dia vai chegar, Basília Eu só sei que Que eu tenho que pegar esse menino E ir embora Tudo outra vez Fugir para outro lugar Começar a vida nova Longe da vista deles Mas não fica triste não, minha amiga A gente se separa aqui Mas a minha comadre vai aqui, ó No meu coração Ai, do amor Eu nunca vou esquecer você, Basília Nunca vou esquecer o que você fez por mim Pelo Albertinho nesses anos todos Pode ter certeza disso Eu não vou ficar aqui nessa casa Só assim, minha nova Duas Eu não posso ficar aqui Sem saber do seu destino Do destino do Albertinho Eu não posso Vocês São a minha família Duas É a única que eu tenho Eu não posso Eu não posso Eu vou fugir com vocês Tenha isso Eu vou com vocês Olha Agora A gente vai lá E vai contar pro Albertinho O que a gente resolveu Ele não quer falar comigo, Basília Não Ele vai falar E ele vai te escutar também É só você aproveitar E contar tudo pra ele Eu não acredito Eu não acredito que Depois de tudo o que aconteceu Você não vai contar a verdade pra ele, Dolores Dolores Se passaram dez anos Dez anos E o avô dele continua caçando vocês Você tem que contar a verdade, Dolores Amor Eterno Amor É o direito De viver Amor Eterno Amor Direito De nascer De amor Meus sonhos fiz Pra ser feliz Quanto sofri É sempre o amor Mais forte Mais forte Do que a morte Viver Crescer Vencer Direito De nascer